Música De noite cinema jantar, na boate pra lutar, não tomar jaguar de boa, o baile entra no meu mundo Abandonei a boemia, puteiros de sócio piranha, laguei o sol da aranha, não saem má companhia Laguei a boemia, puteiros de sócio piranha, laguei o sol da aranha, não saem má companhia Barateu do celular, bora, calutinha, turidana, 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 patricinha, é uma tirana A carocinha, a bonitana, o meu chico, 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 o meu chico. A carocinha, a bonitana, o meu chico, 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 o meu ch